Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui para o canal um limpa alumínio, certo? Que vocês vão ficar chocada com o resultado. Eu já estou colocando o meu recipiente aqui, 50 ml, do nosso detergente de limão, certo? Meus amores, vocês vão se surpreender, tá? Com esse resultado aqui, com o nosso detergente de limão. O nosso poderoso aqui, olha, o nosso Veja Perfume. Esse é de jasmin, gente, mas vocês não se preocupam que não fica com cheirinho no alumínio nem na sua louça, certo? Esse daqui, gente, é muito, muito bom na parte, gente, de clarear, de dar brilho no seu alumínio, certo? Eu já fiz o teste e eu fiquei chocada com o resultado. Por esse motivo eu estou trazendo para vocês. Vale muito, muito a pena você estar fazendo, tá bom? Eu vou estar acrescentando aqui, olha, uma tampinha dessa daqui, ó, tá? Uma tampinha é o suficiente. Por que só uma tampinha, minhas linda? Porque é só para lavar, só algumas panelinhas aqui, que são pouquíssimas, tá? Mas se você quiser aí, vocês podem estar fazendo uma quantidade maior e colocando umas três ou quatro tampinhas, tá? Então, por esse motivo, eu coloquei aí só 50 ml detergente de limão, mais duas tampinhas do nosso Veja Perfume, gente. Já as minhas daqui, ele é muito, muito bom mesmo, certo? Vale a pena vocês fazerem, viu? Faça o teste aí, para vocês verem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. E uma, gente, que é muito prático, não é não? Bem rápido de fazer, gente, com a pena dois únicos produtos. Você vai deixar as suas panelas só a cara da riqueza. Você vai ter que misturar muito bem, porque esse nosso Veja, ele precisa agregar muito, muito bem no nosso detergente, certo? Então, meus amores, já está prontíssimo. Agora vamos para a melhor parte, que é a parte da limpeza, não é? Antes de eu pegar na limpeza pesada com as panelas, certo, minhas lindas? Eu quero mandar beijo e abraço para minhas amigas, para os meus amigos do canal, para quem já está aí, para quem está chegando. Eu quero mandar um imenso beijão e um abraço bem apertado para cada um de vocês, tá? Que papai do céu abençoe a vida de todos vocês. Sextou, né, minhas lindas? Semana acabou, isso mesmo. Mas é isso aí, né? O tempo está passando rápido demais. E é isso, vamos lá, né? Vamos para a nossa melhor parte. Então, meus amores, vamos para a melhor parte, né? Eu estou com algumas panelas aqui, gente, olha só. Estou com a forminha de bolo, certo? Meus amores, desculpa aí, tá? O barulho, gente. Eu sei que tem gente que não gosta, né? Eu tenho uma amiga que ela falou, nossa, você está muito barulhante dos seus vídeos, né? Ela falou que não gosta. Minha linda, desculpa aí, mas eu preciso, gente, ligar meu tanquinho de novo aqui hoje, por conta do barulho, gente. Já começaram o som aqui, tá? A todo vapor. Então, se eu, se eu não ligar minha máquina, gente, eu não consigo gravar e eu não consigo finalizar esse vídeo, tá? Mas é isso aí. Olha só, vou limpar aqui essa forminha. Estou com essa outra panela aqui, olha, que ela está bem opaca também, encodurada, né? Para a gente poder estar limpando aí. Também estou com essa outra aqui, olha. Está vendo? Bem sujinha. E essa outra aqui, gente, olha. Está vendo? Está bem queimadinha. Então, eu já vou aqui acrescentando aqui uma quantidade de produto muito boa, né? Porque ela está bastante queimadinha. Está bem zoada, viu, gente? Essa daqui, ó. Eu vou deixar ela aqui uns 10 minutos aqui de molho, porque ela está muito zoada, não? Então, é isso, gente. Eu vou colocar aqui o produto, vou passando nossa bochinha. meus amores, se vocês fizerem, vocês nunca mais vai comprar produto e mercado, viu? Se você fizer esse produto aqui, gente, ele é um... Ele faz um milagre, um alumínio, gente. Pensa no milagre. É milagre demais. Vocês me perdoem, tá? Mais uma vez pelos barulhos aí, minhas lindas, da minha máquina, viu? Porque o barulho da máquina, gente, o YouTube aceita. Só não aceita música, tá? Então, por esse motivo, gente, eu estou ligando aqui para ver se eu consigo gravar para vocês, né? Porque eu sei que vocês estão aí todo dia ligadinho, esperando eu postar meus vídeos, né? Para vocês aí, né? Então, é isso aí, gente. Então, vocês me perdoam, tá? Eu sei que não é todo mundo, né? Mas tem umas duas amigas aí que ela reclamou, gente. Ela não gosta. Voltando, minhas lindas. Aqui, olha. Eu vou passar aqui na minha forminha, né? Para vocês estar vendo aí, gente, o brilho que é. Vale a pena demais da conta vocês fazerem esse produto. Bem prático. Eu super indico vocês comprar, tá? Esse mesmo produto, tá, minhas lindas? Com certeza aí na região que vocês moram tem ele, gente. Você vai encontrar ele no supermercado, tá bom? Então, eu indico muito vocês comprar esse daí. Vocês marcam aí no papelzinho aí o nome inteiro e vai lá no supermercado, gente, e veja aí. Olha que lindeza, gente. Olha a lindeza dessa panela. Olha isso. Meu Deus, vale muito a pena, viu? Vou utilizar esse produto. Meu pai celestial da Galileia. Olha o brilho, meus amores. Essa panela tava bem engordurada, gente. Olha isso. Uma única passadinha. Olha por dentro desse alumínio. Gente, vale a pena ou não vale? Eita, nós só os luxo. Vocês estão vendo como o negócio funciona? É muito, muito bom, muito eficaz. Rapidinho tira gordura, rapidinho dar brilho, gente. E o alumínio, como fica clarinho. Olha isso. Vocês estão vendo a riqueza disso? Olha, eu fico toda feliz. Pensa na felicidade da Lucinha. Fico feliz da conta, gente. Muito feliz mesmo com o nosso brilho aí, né? Mais uma panela. Mais uma, que vai ficar brilhante. Só os luxo pra vocês. Mais uma brilhante. Olha isso. É bom demais o nosso desinfetante, não é não? Faz uns milagres no seu alumínio, gente. Olha isso. Só se acera com você, gente. Eu fico chocada. Olha isso. Tá vendo? Ó. Olha a perfeição. Ó por dentro, gente. Como clareou. Tá vendo que linda? Bom demais, gente. Só as loucuras pra vocês. Mais uma panelinha. E vai ficar só a cara da riqueza. A quantidade que eu fiz vai dar pra limpar as panelas, gente. Vai sobrar ainda bastante. Eu fiz uma quantidade grande, viu? Achei que ia... Vai dar pra limpar as outras panelas aí. Mais um brilho. Pra minhas amigas, porque vocês merecem o melhor, né não? Olha que lindo. Gente, que luxo. Olha. Ó o brilho. Ó. Clarinha, clarinha. Tá vendo? Ó. Ficou uma manchinha aqui, ó. Vou só dar mais uma esfregadinha. Só passar pra lá e pra cá e já era. Já sai tudo. Olha isso. Tá vendo? Que coisa mais linda. Fico feliz demais, gente. E agora a nossa queimadinha aqui, ó. Certo? Aqui já tá tudo solto, gente. Olha. Tudo, tudo, tudo solto. Minha bocha ficou cheia de sujeirinha. Olha isso, gente. Como sai. Tá vendo? Ó. Sai, ficou bem clarinha. Não ficou não? Agora a gente faz o quê? Mais um pouco do nosso desinfetante milagroso. Que deixa os milagres. Vocês têm que ver, gente. Né? Esses milagres. Vocês têm que fazer produto, hein? Certo? Pra deixar suas panelas assim. A cara da riqueza. Só os luxos pra vocês. Tá vendo? Ó. Só passar assim, ó. Nada de... Ficar se matando, né? Esfregando quando fosse, né? Gente, quando eu não tinha esses produtos meus aqui... Eu vou ser sincera com vocês. Eu me acabava pra limpar minhas panelas. Era uma loucura. Era uma esfregação do nada. Porque eu ficava com os braços doloridos. Agora, depois que eu comecei a fazer aqui os meus produtos, gente... Agora eu aplico, né? O produto. Deixo de cinco a dez minutos. E fica tudo mais fácil. Graças a Deus, né? Bem mais rápido. Gente, eu tô toda queimada, olha. Não sei se dá pra vocês verem. Olha aqui, ó. Queimada aqui, aqui. Toda queimada, gente. Eu vou tirar as panelas do forno e queimo toda. Eita, nós. É umas loucuras. E olha isso. Eita, que coisa linda. E eu fico toda feliz com esses milagres. Olha que belezura. Gente, olha. Olha, minhas lindas. Olha isso. Precisa mais de alguma coisa? Não. Só precisa só de um pouquinho de água, só. Aqui, ó. Olha, eu vou ser sincera com vocês. Eu tô em choque com o nosso poderoso aqui, ó. Certo? De verdade, eu tô em choque. Vale a pena demais vocês fazerem. Vocês não vão se arrepender, viu? Faça aí, minhas lindas. Que você só vai ter panela brilhante na sua casa. Olha como que sobrou bastante, olha. E dá pra você fazer. E dá pra você limpar mais panelinha aí. Olha isso, minhas lindas. Sobrou bastante produto ainda. E olha como que ficou nossas panelinhas. Todas uns luxos. Vocês estão vendo aí, ó. Só a cara da riqueza, não ficou, não? Todas brilhantes. Olha a queimada, como ela tá linda. Ficou todas assim, ó. Só esses luxos. E é isso, meus amores. Esse foi mais um vídeo pro canal. Espero que vocês tenham gostado, né? Gostou, deixa um like. Compartilha com as amigas. Com os amigos, que eu agradeço imensamente, né? Também quero desejar uma noite de muita luz, né? Muita benção, muita saúde. Para cada um de vocês, certo? E é isso aí. Fiquem todos com o Papai do Céu. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.